Olha o Coelho aí, gente! O saudador tá com o coelho e a gente Dignidade, espante e educação Cultura e lazer, coelho do coração É o 13044 Joga pra cima, meu povo! É o 13044 O saudador tá com o coelho e a gente É o 13044 É o 13044 É o 13044 O saudador tá com o coelho e a gente É o 13044 É o 13044 É o 13044 Olha o coelho aí, gente!